Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo levou alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, pera do volante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida é de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão A todos os caminhoneiros que transportam o progresso do nosso Brasil Vai o abraço de César Menotti e Fabiano Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, pera do volante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida é de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, pera do volante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida é de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem Venho de cima da serra, sou serrano, sim, senhor Sou um tigre pelhador, guardião dessa fronteira Sou o abridor da porteira, para aqueles que vem em paz Sou posteiro e capataz da invernada brasileira Sou posteiro e capataz da invernada brasileira Se a minha bombacha é estreita, não é por falta de pano Pois a lida de vaquiano, me proíbe o exagero De diferente é o apeiro, e a bota é a sanfonada Eu herdei das carreteadas e dos virivas trofeiros Meu orgulho e ser serrano, pisador, deixeada fria Tomador de ventania Tomador de ventania Parapeito prominoando Sou taiteiro veterano, safecador de pinhão No mundo que é meu galpão Sou monarca soberano Meu orgulho e ser serrano Pesador, pisador, deixeada fria Tomador de ventania Parapeito prominoando Sou taiteiro veterano, safecador de pinhão No mundo que é meu galpão Sou monarca soberano Trago retrechos na alma De cordeonas fandangueiras De guitarras choradeiras Herdadas do velho mundo Acordes do Pedro Raimundo Clarinando a madrugada Assobiando pela estrada Na volta de algum surungo Assobiando pela estrada Na volta de algum surungo Pra demarcar a divisa Plantei a velha bandeira Levantei esta trincheira Pra rebater o invasor Sou o eterno bombeador Da pampa continentina Tive essa graça divina Sou serrano, sim, senhor Meu orgulho e ser serrano Pesador, deixeada fria Tomador de ventania Parapeito pro minuando Parapeito pro minuando Sou taiteiro veterano Safecador de pinhão No mundo que é meu galpão Sou monarca soberano Meu orgulho e ser serrano Sou monarca soberano Sou monarca soberano Venho de cima da serra Venho de cima da serra E nos rodeio Sou laçador Me agrada ir a fandango dos serranos Pra rega e ter o tocador Gosto de ouvir O canto das carucacas Ele toma camargo bem cedo Por isso é que eu repito sem medo Sou serrano, sim, senhor Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas divinas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete, cortando estradão Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Por onde eu passei, deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso Mas não nego a elas Mas não nego a elas meus apertos Pois faz do destino e do meu jeito Sou irmão de estrada Sou irmão de estrada e acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Nas mulheres, todas as cidades Nas mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que me morde a boca da saudade E a lembrança me agarra e profana O meu tino forte de homem E é quando a estrada me acorde Nas mulheres, todas as cidades Nas mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Se todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Desse povo, todas as cidades Desse povo, todas as cidades E as mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me comprofete Regi